Fala pessoal! Hoje eu vou ensinar a vocês como colocar um cabo, um conector de antena digital num cabo para sua antena digital comum na sua casa ou um cabo de Sky, por exemplo, que é um pouquinho mais grosso. Aparece muita gente aqui na loja para a gente poder colocar esse conectorzinho que fica aqui na ponta. No caso da antena digital, é esse aqui, beleza? A gente chama ele de RG59, então esse conector fica aqui na ponta desse cabo. E esse conector aqui é para esse cabo da Sky, que é um cabo um pouquinho melhor por causa da pressão que ele passa de sinal. Então tem que ser um cabo que é colocado no alicate coaxial, beleza? Nós vamos usar basicamente um estilete e vamos usar um alicate coaxial e vamos usar também um alicate comum, beleza pessoal? Então fica com a gente no vídeo aí, não esquece de compartilhar o vídeo se você gostar do vídeo, dar aquele like aqui embaixo e ajudar a gente a crescer com o canal, beleza? Aqui pessoal, olha, então para o cabo de antena digital, de televisão digital comum, vocês vão usar o estilete, vão cortar o cabo aqui, vocês vão aqui, faz um corte aqui, cuidado com o dedo para não cortar o dedo, porque o estilete geralmente ele corta com muita facilidade. Vocês vão retirar a parte de fora do cabo, vocês vão ver que aqui dentro tem um fio mais rígido e tem uns fios que ficam em volta. Vocês pegam um alicate comum, um alicate comum de eletricista, né? Vocês vão maciar aqui, ó, massagear aqui, ó, para poder ficar mais... Mas vocês vão saber para que a gente está fazendo isso aqui, beleza? Vamos massagear isso aqui para poder enfiar o conector. Primeiro vocês vão pegar uma anilha, essa anilhazinha, beleza? Enfia a anilha no local, vem com o conector RG59, você pode ver que depois que você apertou, massageou, ele entra com facilidade, ó. Aí você vai pegar a anilha, vai colocar a anilha nessa posição, pega um alicate comum, aqui eu vou tentar colocar de um jeito que a gente consegue fazer para vocês verem, ó. Pega o alicate comum, aperta na lateral, vocês vão ver que esse lado do cabo está pronto, beleza? Vamos fazer o mesmo processo com o outro lado do cabo. Então, pega aqui o estilete, corta o cabo. Cuidado, cuidado para não cortar o dedo, porque o estilete corta com muita facilidade. Tira aqui, ó. Às vezes ele não corta tanto, você fica com medo de cortar o dedo e às vezes falta cortar mais um pouquinho. Tá vendo que ficou uns fiaposinho de fio? Esse fio aqui não pode ficar aqui. Então, você tem que cortar esse fio, porque se esse fio de dentro pegar no fio de fora, dá interferência no sinal da sua TV e não vai funcionar a sua TV. Vai dar uma cheira lá e não vai funcionar, um chuvisco lá e não vai funcionar. Então, você tem que tirar todo esse fio aqui, ó. Não pode ficar fio aqui. O fio que está por lá de fora, em volta, não pode pegar no fio que está por lá de dentro. Pega o alicate de novo, faz o mesmo processo para poder entrar com o conector. Você tem que apertar aqui para poder ficar mais fácil de entrar com o conector depois. Beleza? Pega o conector. Primeiro coloca a anilha. Vem com a anilha primeiro, coloca a anilha primeiro. Vem com o conector. Ele entra com facilidade, tá vendo, pessoal? Depois que você apertar com o alicate ali, ó, massagear o fio. Ele entra com facilidade. Aí você vai pegar o alicate comum. Beleza? Pegou o alicate comum. Apertou aqui no lateral. Ó. Corta aqui. Pessoal, aqui está pronto. O cabo para ligar a sua TV digital. Muito simples, não é? É uma coisa que se você for numa loja para fazer hoje, eles vão te cobrar R$1,50 nesse conector de cada lado e vai cobrar R$5 para fazer esse procedimento que você pode fazer na sua casa. Agora, vamos lá para o cabo de Sky. Isso aqui é um cabo, pode ser de Sky, pode ser da Oi, estou fazendo propaganda aqui, né? Pode ser qualquer tipo de antena via satélite que usa um cabo de coaxial mais grosso. Eu não estou falando aqui tecnicamente o nome dos cabos, dos conectores, porque a gente quer falar a linguagem popular para você, consumidor final, entender. Então você vai fazer o mesmo processo. Vai pegar um estilete, vai cortar em volta aqui do cabo, para ele poder chegar na parte de dentro do cabo. Ó. Chegou na parte de dentro, você reparou que não tem fio aqui, ó. De dentro pegando para fora. Se tiver algum, você pode fazer isso aqui para tirar. Esse aqui você vai dar uma apertadinha de leve, ó. Apertou de leve. Só que esse conector aqui, em especial, ele é colocado na pressão. Então você vai pegar o conector, aqui está o conector. Você pode ver que o cabo é mais grosso e lá dentro do conector também é mais grosso, ó. E aqui não tem como você colocar sem ser na pressão. Então você precisa de um alicate coaxial para poder apertar. Então você vai enfiar o conector aqui, você enfia, faz uma pressãozinha, ele entrou totalmente, beleza? Aqui, ó. Está totalmente lá dentro. Muito simples, só isso. Pega o alicate coaxial, você vai colocar aqui, ó. Nessa posição aqui, ó, do alicate coaxial. Entrou aqui na posição. Quando não quer entrar tudo, você vem e corta um pedacinho. E aí, senão pega lá no fundo do alicate, entendeu? Você coloca o alicate nessa, a peça nessa posição. Aqui, ó. Vou botar na posição que dá para vocês verem, ó. E aperta aqui, ó. Pronto. O cabo vem, corta o pedacinho aqui do cabo. Beleza? Um lado está pronto. Vamos fazer o outro lado rapidinho para vocês poderem pegar. Corta o mesmo procedimento, vai cortar, cuidado com a mão, todo o cuidado possível com os dedos. A gente faz aqui mais rápido, porque a gente já está treinado, a gente faz isso todo dia. Dez vezes por dia, olha lá. Vem cá, dá uma apertadinha no cabo aqui, ó, para poder ficar fácil de entrar com o conector. Pega o outro conector, ó. Enfia o conector. Ó. Até ele entrar todo. Aqui, ó. Vazou aqui. Já pode até vir aqui, ó, já cortar aqui de uma vez, ó. Só que ele não está pronto. Tem que entrar na pressão. Tem que vir aqui no alicate, colocar, ó, e apertar com esse alicate coaxial. Então, você tem que, para fazer esses cabos mais grossos, que é de antena via satélite, você, para colocar esses conectores via pressão, você tem que ter um alicate coaxial desse. É essencial. Um alicate coaxial desse, por exemplo, dependendo da marca e modelo, gira em torno de R$ 40,00 a R$ 70,00 a R$ 80,00. Dependendo da marca e modelo. Beleza? Então, está pronto, pessoal. Está aqui o cabo de antena digital, que é mais fino. É mais simples e mais fino. E está aqui o cabo de antena via, de qualquer sinal via satélite. É um cabo mais grosso e com os conectores via pressão. Beleza? E aí, muito obrigado aí pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Valeu? Forte abraço. E aí, muito obrigado. Obrigado. E aí, muito obrigado.